Oi! Oi, tudo bom, mundo? Seja bem-vindo! Nós vamos ver hoje os piores bolos da história do mundo! Os piores! Aquele bolo assim... Ah, sabe o que chega na festa do aniversário e a pessoa fala Não, 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 mamãe, não! É esse mesmo, aquele bolo zoado, sabe? Aquele tipo... Toda criança sonha na festa do aniversário de ter o super-herói, né? O desenho animado favorito e pede pra mãe a decoração e o bolo, né? Só que daí vai na loja ou na doceira e encomenda Olha, você não tem noção do que vem pela frente Tá? Se você quer novo, chega bem-vindo! Antes de começar, só pros inscritos, antes de começar chega bem-vindo! Clica no botão inscreve-se, botãozinho vermelhinho aqui Acha ele, vira o seu celular Vira o seu celular e depois você clicou nele e vai aparecer o sininho Clica no sininho e deixa o seu like no vídeo Like, 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 like Com quem será? Vamos lá, então! Deixa o seu like no vídeo Vamos direto pro que interessa! Vamos lá ver os bolos mais doidos da história Tá preparado? É muito legal! Você vai curtir! Primeiro, são só bolos zoados Aquele bolo que encomenda e na hora que chega não tem como trocar Sabe quando você comenda e entrega em casa o bolo Você abre e você fala Ai, não é, ai, não vou mais comprar esse bolo Nesse lugar não Bom, então pra tela! Olha só, primeiro Dá um bico nesse bolo Peppa Pig! Nossa! A Peppa Pig tem três olhos, né? Na verdade, parece que tem três olhos, né? É, caracas! Tipo, o que você acha? Parece a Peppa ou não? Bolo da Peppa Pig! Nossa! O pior de tudo Além do bolo O bolo tá zoado Olha embaixo A forma, né? A forma é bem Assim, tipo, caseira, né? Tipo, não tem nem decoração embaixo do bolo Olha só isso, cara! Nossa! Olha a mão da Peppa Pig! Dá uma olhada! A mão da Peppa Pig, cara! É muito legal! E... Olha! Eu quero ver Eu vou perguntar pra vocês Se vocês têm alguma semelhança Ó, eu com a Peppa Pig Vocês têm alguma semelhança Do bolo da Peppa Pig? É, camisa vermelha A única resolução É só a camisa vermelha, né? Não é Ela... Ela... Eu sou magrinho, né? Ou não? Não sei É, camisa vermelha! Então é legal, né? Então, Peppa Pig! Esse é o primeiro bolo que a gente viu O que você acha? Se você fosse criança E recebesse Na sua festa de aniversário Um bolo desse Que você faria Você choraria Ou você não choraria? O que você acha? E aí? Qual a sua opinião? Olha só Choraria ou não choraria Na sua festa de aniversário Se tivesse um bolo desse? Nossa, dá medo, né? Não, até... Não tá tão feio Mas tá meio zoado, né? Tá um pouquinho zoado Ah, tem mais Outro bolo Olha esse Esse é um outro bolo Da Peppa também Olha só Feliz aniversário, Grace Olha que bolo bonito, hein? Esse é mais perfeito, né? Esse daí É... Bem mais... É melhor, né? Tá melhor Mas ainda é Peppa Olha, eu já sei a semelhança É... Eu... Ó, com a semelhança Minha com a Peppa Pig Você sabe? Eu já sei Camisa vermelha, hein? Tá vendo? Só camisa vermelha O resto não parece, hein? Você acha? Pera aí, calma Você acha que eu pareço Com a Peppa Pig? Não, não pode, né? Imagina Tipo... Tem alguma semelhança? Não, não tem Nenhuma Só camisa vermelha, né? Ufa, ainda bem Imagina Parecer com a Peppa Pig Você acha? Não vai escrever Peppa Pig Nos comentários, hein? Tá bom, vamos lá Tem mais, tem mais chegando Olha só o bolo Bolo, bolo, bolo Bolo Olha aí, Hannah Montana Nossa, que zoado, hein? Que zoado esse bolo, hein? Olha É... Bolo da Hannah Montana É... Happy birthday Lara, né? Feliz aniversário, Lara E olha só a mão da Hannah Montana, hein? Ó Bem torto o negócio E é legal porque o rosto Ele não conseguiu fazer, né? Tá vendo? É... Por que será que o bolo Vende papel alumínio? Tá vendo que interessante? É... Já é o segundo que tem papel alumínio embaixo, né? Será que é pra... Pra... Proteger Mas é feio, né? Papel alumínio Então, olha só É a pessoa Bem... Nossa, a Hannah Montana Ela ficou gordinha, né? Tá vendo? E repare que todo bolo As pessoas estão com a cabeça vermelha É interessante Bom gosto, né? Hannah Montana Feliz aniversário, Lara Olha aí Que bolo zoado E aí? Qual dos bolos você achou mais zoado? Esse é bastante Vamos lá, tem mais Olha esse bolo aqui Ai, ai, ai É... É a... É uma princesa, né? Quem que é essa princesa? Você sabe? Olha só o nariz da princesa Olha o olho Tá torto ou não tá? Esse bolo aí que você acha? Bem zoado, né? Então aí É... Os bolos de aniversário mais zoados do mundo Tem mais, tem mais Olha esse Nossa Nossa Nossa, olha só A expectativa Seria um bolo do Homem-Aranha Tá vendo ali do lado? Esse Homem-Aranha Esse é a decoração da festa A expectativa A realidade Olha só A realidade Caracas, meu A pessoa fez um bolo Tipo de... De creme De nata, né? Alguma coisa Deve ser creme Alguma coisa E simplesmente Desenhou ali No bolo O Homem-Aranha E aí O que você acha? Tipo... E olha a aranha Que zoada, cara É, é Tá vendo? Imagina você Tem uma festa, né? O filho Adora o Homem-Aranha É filho, acho que é normalmente, né? Mas o filho adora o Homem-Aranha, né? Tipo... Adora E daí chega um bolo desse O que você faria? Chora? Não, não dá pra chorar, né? Ai, ai, ai E não dá pra devolver Porque já tá em cima da hora, né? Vai pra mesa, né? Por exemplo, é o sabor, né? Vamos lá Olha esse bolo Ai, 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 ai Nossa Esse cara Apareceu no outro vídeo Eu não sei o nome dele Tem o nome Escreve aí nos comentários Olha esse... Cara, olha o bolo Que zoado, meu Ele fez um... É um chantilly, parece, né? Com umas bolachas ali E uma cenoura Legal, né? Esse é... É muito zoado Vamos lá, tem mais Olha Nossa Ai, é Bob Esponja Olha só A expectativa era esse bolo do lado Do Bob Esponja, tá vendo? Bonitinho, certinho Olha a realidade Nossa Olha o olho dele Olha o olho dele Nossa Tá muito zoado, cara Acho que derreteu alguma coisa Sei lá Bateu muito calor Vem no carro Cara Acabou o bolo Olha só esse Bob Esponja Cara, a mão dele Peraí A mão dele foi lá pra cima O olho dele escorregou Tá vendo? O Bob Esponja O Bob... Esse aí virou o Bob... Nossa, imagina Olha o nariz dele, cara Acabou com o Bob Esponja, hein? Você acha? Imagina chegar no festa de aniversário Ah, chegar no festa de aniversário Tem um bolo desse Que você faria Você comeria... Comeria... É fogo Olha a próxima Olha esse Minions Expectativa versus realidade Olha aqui Olha esse bolo Dá uma olhada O que o Minions tem na cabeça Aqueles cabelos ali ou não? Nossa, hein? Zoadaço, Minions Olha E aí, o que você acha? Parece ou não? Imagina você encomendar Pagar Tipo Querer um bolo do Minions A festa do Minions E chega um negócio desse O que você faria? Seria... 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 Na internet Deixaria comentário, né? Pelo jeito Você comprarei de novo outro bolo Vai lá Próximo Olha essa Nossa Ah, que legal Essa daí é a princesa, né? Livre estou Livre estou Como é a princesa E olha só A versão da princesa, hein? A princesa envelheceu uns Trinta anos Será? Olha Não Esse daí é tipo Aquele bolo realista, né? É um bolo realista Mas, cara Olha só Essa princesa O que você acha? Você Ela não está Ela não está feia Ela está até Tipo, o cabelo Está bem feito Tudo, né? Não está tão Mas o olho que matou O olho, a boca, ó Está vendo? O olho deu uma zoada, né? Deram uma Deram uma zoada Livre estou Livre estou Olha isso A foto saiu Mas ficou realista Mas não ficou bonito Não, ficou realista, né? Bolo realista Não ficou bonito Mas ficou realista Olha o próximo Olha aí Nossa O que é isso? É um porco espinho, cara Que bolo feio Ele Tem esse doce Sabe esse doce Já viu? Esse doce De boca É tipo um dente Ele pôs um doce de dente Ali, ó O nariz O olho E é um porco espinho, né? Um bolo porco espinho Mas Dá medo Você pôs na boca Legal, né? É diferente São ideias Aí diferentes De bolo, né? Vamos lá Próximo Olha só No Justin Bieber Nossa Justin Bieber Com catapora Olha Olha Peraí E não é um bolo, não Esse não é bolo, não É um tipo De carne É tipo Um kibe cru Alguma coisa assim Tá vendo? É bacon É com carne Com kibe cru Acho que é kibe cru Não é bolo, não É esse, hein? Não é? Nossa, dá medo, né? Não deu medo Não sei Esse bicho aí Vamos lá Tem mais Tem mais Nossa Justin Justin Bieber Olha lá Olha esse Peraí Ah, esse ficou bonitinho até, né? A expectativa era Era aquele Isso é um cupcake Não é bolo, não, tá? A expectativa Era esse Esse cupcake Da Aí na tela Da Da esquerda, né? E olha a realidade É o bolo da direita Olha que Realidade Mais real, né? Ah, não ficou ruim, não Eu gostei Achei simpático O que você acha? Legal, né? Tem mais Olha esse Olha o Buzz Lightyear A expectativa Era aquele bolo ali Tá vendo? Olha a realidade, hein? O que você acha? O que você acha? Ai, 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 hein? O que você acha? Tá parecido? Nossa, dá medo, né? Parece um Parece tipo Coisa de criança Será que o bolo Foi feito por criança ou não? Qual a sua opinião? Legal, né? É diferente Buzz Lightyear Vamos lá Você que é novo, ó Antes da gente Continuar aqui, ó Olha que legal, cara Demais, né? Tá gostando? Da hora, né? Você que é novo Antes da gente continuar Clique no botão inscreva-se Ative o seu sininho também Deixa like Todas essas coisinhas no vídeo Que é bastante importante Pra mais pessoas poderem Conhecer o vídeo também Então dá um help aí Você Clique no botão inscreva-se Ative o sininho Deixa like no canal Compartilha aí Vamos lá Tem mais O bolo mais zoado Olha só esse Nossa A expectativa Ele viu um bolo Na loja Esse do tubarão Ele tirou uma foto Falou assim Levou pra doceira, né? Eu queria É boleira ou doceira? Será? Eu queria um tubarão Assim Olha o que saiu Dá um bico No bolo do lado ali Olha Dá um bico Legal, né? Diferente Vamos lá Próximo, próximo Olha esse O que é isso? Será que esse é o Nossa, esse não dá nem pra saber É o Pikachu? O que é isso, cara? Não sei Esse daqui Não sei, cara Parece uma Havaianas Esse eu não entendi também Tem mais Tem mais Os bolos mais zoados do mundo Olha esse Nossa Esse também é o Buzz Lightyear Só que parece que colocaram Colocaram um aparelho No dente No Buzz Lightyear Olha que bolo zoado Nossa Imagina Você encomendar Isso aqui é uma festa Do Toy Story Do Buzz Você gosta Do Buzz Lightyear Não sei o que E chega esse bolo Que você faria Ai, ai, ai Só bolo zoado Vamos ver Tem mais Olha essa Dora Nossa Dora Aventureira Nossa Que coisa mais zoada Não dá medo Dá até medo Esse bolo Não dá Dora Aventureira Nossa Olha Tudo zoado É legal Dora que tem as musiquinhas Olha O último bolo da lista Incrível Hulk Perfeito Perfeito Os piores bolos De todos os tempos Deram bolo No bolo Ah, cara Incrível Hulk Olha que zoado O negócio Legal demais Curtiu? Valeu o like Então seja bem-vindo ao canal Meu nome é Dave Seja bem-vindo ao canal Todos os dias tem vídeo novo Aqui no canal Seja bem-vindo Não esquece Clica no botão Inscreva-se Ative seu sininho Deixa like Compartilha Esses foram os piores bolos Do mundo Da história Para vocês Até o próximo vídeo Seja bem-vindo Todos os dias tem vídeo novo Então fique ligado Que vai ter muita coisa legal ainda Só para começar Até o próximo vídeo Ah, outra coisa Daqui a pouco vai aparecer Alguns vídeos sugeridos Para você Aqui e aqui Aqui e aqui Dá uma olhada Para você assistir mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau